Parada rápida no Sport Total. Segurente, volta já, tem muito mais coisa bacana pra você. A transmissão da Fórmula 1 na Bandi é um oferecimento de Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Renault Quidia Tech, 100% elétrico. Ipiranga, a linha mais completa de combustíveis aditivados. Claro, faz seu multe com a ultra velocidade da Claro. Escolheu, acertou, sacou, faz o betai.com, acerte já. E Filco, tem coisas que só Filco faz pra você. Neste domingo, duas e meia da tarde. Luz e cerveiras apagadas, início de prova pra você. Agora é prova velha, com importância, com aceleração. Aperte o cinto e acelere junto com a Bandi. As máquinas da Porsche Cup entram na pista para a primeira etapa da temporada. Muita emoção, velocidade e adrenalina ao vivo de Interlagos. Porsche Cup é na Bandi. Oferecimento Ipiranga, a linha mais completa de combustíveis aditivados. Com a palavra, os especialistas. Pra mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu, só uso cimento por ti. Eu vou de cimento, votorando, começo ao fim. Aqui, só dá cimento, tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco mais largo com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo votorantins cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. Mas é bom demais! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. A Bete da Tropa. A Bete do Vinícius Júnior. A Bete dos Brasileiros. Já pensou o que significa ter 12 horas de proteção para sua boca? Colgate Total 12 ajuda a apoiar as defesas naturais da sua boca, protegendo contra bactérias por até 12 horas. Sua boca continua protegida, hein? Mude pra Colgate Total 12. A noite vai ser boa E tudo vai rolar Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada de bola Rolando um bus Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo o prazer Na cama de você O dono dos hits mais românticos do sertanejo atual, Thales Lessa, lança seu novo show. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai... Não perca sua chance de levar esse clima de romance para a sua cidade. Educar é um ato de amor É isso que a LBV ensina para os meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. Apoio Bande RS Um novo horário para o jornalismo local e a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação é o Boa Tarde Rio Grande. Comigo, Alexandre Mota. Vamos estar onde você está, nas ruas, acompanhando todas as notícias. E com a colaboração especial do Porto Alegre 24 horas. Eu te espero de segunda a sexta, uma da tarde, colado nos tonos da bola. Oferecimento Magalu Da piscina para refrescar ao protetor solar. Buscar no Magalu, vem no Magalu Maiores lutadores nacionais, frente a frente, duelos de tirar o fôlego. O bicho vai pegar na luta pela vitória. Sábado, 11 da noite. SFP na Bande. Esporte Total Oferecimento Casadeapostas.com A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro.